Eu sou um paciente, devido ao tratamento, aí aprendemos cantar, sambar e fizemos um grupo, esse grupo chama Loucura Suburbana e começamos a tomar rua e avançar na rua. Porque antigamente os doentes mentais ficavam dentro de hospitais, agora nós estamos tomando o espaço que nós perdemos. Porque a loucura não somos nós, são eles que querem se prender as nós. Você está entendendo o que eu estou falando? A doença mental, a doença mental você descobre o seguinte, depressão, esquizofrenia, então tem diversos tipos de doença mental. E a família da gente, a primeira coisa que faz quando você está doente, que é logo internar você. Não é assim que faz? Vamos internar agora no hospital? Só que hoje em dia a visão do hospital é diferente. Cuida do paciente e manda ele para casa, para a família participar. Ele tem que ficar no meio da sociedade e no meio da sociedade ele começa a viver e começa a melhorar. Não é choque nem tratar o cara como um prisioneiro. Por isso que eu estou aqui falando contigo normalmente e você não sabe. Quando você passa no hospital, você escolhe muitas coisas. O que te agrada mais? Tem pessoas que vão para a pintura, né? Tem outros que gostam mais de cantar, outros que gostam mais de dançar. Então, existem diversos setores dentro do hospital que dão o nome de CAPS. Aí eles começam a cuidar das pessoas conforme as pessoas têm o dom para aquilo, gostam mais. E onde a pessoa melhora. Se você analisar o ponto no mundo atual que nós estamos vivendo, a própria sociedade que deixa você ficar doente mental. E depois a sociedade quer te prender. Esse hospital já é antigo. Esse hospital existe há muitos anos. O hospital de dia de dentro, Nisse Silveira. Então, nós montamos um bloco. Esse bloco foi crescendo, crescendo. Hoje em dia tem mais de 6 mil pessoas. E quando saem na rua, a rua enche. A rua enche, entendeu o que eu estou falando? Então, existe o concurso de samba, quem vai cantar naquele ano, quem ganhou o samba. E nós visitamos muitos lugares. Fui campeão do samba do ano, desse ano, agora 14. Na época eu estava sofrendo a melancolia, que a minha esposa foi embora, me largou. Aí eu fiz o samba e ganhei. Cantava assim. E esperei o ano todo pelo teu calor, que loucura, meu amor. E esperei o ano inteiro pelo teu calor, que loucura, meu amor. Didi, eu adoro a Copacabana, que loucura suburbana. Didi, eu adoro a Copacabana, que loucura suburbana. Ei, gente, dentro me alocina, meu primeiro amor. Eu de perro, você de colubina, juntos onde for. E esperei o ano inteiro pelo teu calor, que loucura, meu amor. E esperei o ano inteiro pelo teu calor, que loucura, meu amor.